Olá pessoal, meu nome é Kelly e você está no canal Artes Florianas 2. Hoje eu vou mostrar para vocês as minhas fotos da Mega Artesanal. Eu já tinha feito um vídeo para vocês com os vídeos que eu fiz lá e eu resolvi postar aqui também no canal as fotos que eu tirei, gente. Eu tirei bastante foto, então eu vou apresentar para vocês. Fica até o final desse vídeo. Eu confesso que foi um sonho realizado. Eu amei a Mega, gente. Gente, aqui foi quando a gente chegamos, né? Eu e a minha amiga Rose. Eu estava com mais dois amigos que estavam no estacionamento. Gente, foi muito, muito, muito bom. Tinha muitas empresas. Teve, assim, elas eram separadas por ruas, né? Teve as ruas que eu não cheguei a conhecer. Faltou, se não me engano, três ruas. Ia dar A até o H, se não me engano. E eu parei na F. Essa daqui é uma loja de biscuit, gente. Olha o Eduardo, mão de tesoura, gente. Só pode nada por esse filme. Olha o Hulk em biscuit. Gente, fala sério. Que trabalho maravilhosos, né? A gente olha, você não tem noção o que você pode fazer com aquela massinha. A gente vai achar tão simples, né? Mas quando eu li esse trabalho, eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Olha essa sereia, gente. Eu fiquei apaixonada, porque cada estandar era uma arte diferente, um trabalho diferente, uma exposição diferente. Muito lindo. Artistas sensacionais. Nossa, eu fiquei encantada. Encantada mesmo. Eu amei. Amei. Se você não foi ainda, gente, se programa. Vai. E vocês não vão se arrepender. Até quem não faz artesanato. Eu gostava. Gente, tinha como se fosse uma passarela com várias dessas bicicletas. Aí eu tirei foto minha, tirei foto da minha amiga, que foi comigo, que foi a Rosângela. E esse corredor aqui, gente, ele é do começo até o final, né? Dessa exposição, com várias bicicletas. Cada artista decorou da sua maneira. E aqui a gente aproveitou pra tirar algumas fotos. Eu deixei algumas fotos aqui dela também pra vocês. Que é minha amiga. Então, eu tirei algumas comigo. Depois eu via lá e falava, vai lá, Rosângela, tirar foto. Ela tirava pra mim também. Mas foi muito legal. Principalmente, gente, pra vocês que gostam de tirar foto. Você vai fazer lindas fotos. Gente, essa bicicleta aqui, vocês não têm noção. Ela é a minha cara. Ela era cheia de pedras. Essa daqui também tava uma graça, gente. Ela era cheia de botões. Coisa mais linda. Aqui foi a estante da Janina Cordeiro Arts, que eu fui lá pra conhecer ela, né? Que é minha parceira aqui do canal. Olha esse daqui, gente. Que fofura. Eu amei porque a maioria das empresas fez um cenário, né? Então, a gente aproveitou pra tirar foto, né, gente? Que a gente não é besta. Esse daqui foi da Condor. Olha que lindo. Tinha uns pincéis grandes. Eu aproveitei, né? Pra pegar um pincel pra tirar uma foto ali. Pra fazer uma foto bem legal pra mostrar pra vocês. Olha que linda. Gente, eu amei. Eu tirei muita, muita foto. Vocês vão ver aqui durante... Só pelo tempo de vídeo, vocês têm noção de tanto de foto. No total, acho que foram 178 fotos eu tirei, tá, gente? Algumas eu nem coloquei aqui porque é mais da minha amiga, então... Eu coloquei só as mais das minhas fotos aqui pra vocês. Mas eu amei, gente. Amei, amei. Muito bom. Aqui é outra bicicleta decorada que eu tô na Rua D, tá? Aqui é um outro cenário. Aqui é um outro cenário que a gente tirou foto também. Muito legal. Aqui era de papel. Aqueles enfeites ali do fundo, é tudo de papel. Muito legal. Aqui é a bicicleta que eu tirei duas fotos dessa bicicleta. Essa aqui é daquelas canetinhas posca, tá, gente? Eu sou apaixonada pra essa caneta. Eu não tenho ela ainda. Eu acho ela muito cara. Mas pensa numa caneta que eu sou doida pra comprar essa caneta posca. Pra fazer umas garrafas de preto pintado. Nossa, eu tenho sempre essa ideia na minha cabeça. E olha que linda essa porta, gente. E essa parede toda, né, decorada. Esses aqui são de TNT, da Santa Fé. Olha que lindos, né? Tinha um sorvete, tinha um picolete, um abalo. Nossa, eu amei esse cenário. Essa aqui foi alguns standards, né, que tinha... As pessoas estavam tendo aula, né? Isso daqui é da Handicola. Também que a pessoa tava apresentando ali os projetos, né? Tava dando aula. Essa aqui era uma moça que tava dando aula de biscuit. Né? Apresentando ali como usar massa, como encapar. Muito bom. Muito legal. Super, super grande, gente. Aqui eu tirei uma foto pra vocês saberem. Que eu fui na Mega 2023. E se Deus quiser, 2024, eu vou de novo, gente. Mas eu vou caracterizada. Tá? Então me aguarde, porque eu vou... Já botei na minha cabeça que eu vou caracterizada. Essa aqui, gente, é uma... Um standard de papel. Nossa, sensacional, gente. Vocês não têm noção dessa parede todinha. As decorações, tudo de papel. Muito lindo. Agora, esse cenário da pilote. Gente, nossa, me senti uma rainha. Nessa cadeira. Nesse trono, né? Porque pra mim, isso aqui é um trono. Nossa, me senti. Não senti a rainha dona de casa, não. Eu senti a rainha. Só faltou ter a coroa, gente. Porque eu a amei. Pensa, acho que de todos os cenários. Esse daqui foi o mais lindo que eu... Amei. Tá perfeito. Ainda tinham duas moças tirando foto da gente. Nossa, um amorzinho. Esse daqui é uma outra parte, se eu não me engano. Era de biscuit também. Nossa, gente, eu fiquei encantada. Esse daqui era da parte de tecido, né? Que a gente foi lá. Esse daqui montaram dois cenários. A gente tirou foto nos dois cenários deles. Eu achei perfeito. Muito lindo, olha. Então, todos os standards, gente. A maioria deles tinha um cenário pra você tirar umas fotos. Né? Então, nossa, vale muito a pena, gente. Você tira bastante foto. Você conhece muita coisa. Vocês podem me perguntar assim. Ai, Kelly, você comprou alguma coisa. Gente, eu não comprei nada. Eu não comprei nada. Confesso pra vocês, eu não comprei nada. Pra dizer que eu não comprei, eu comprei comida pra mim comer, só. Mas eu não comprei nada, porque... Na realidade, pessoal, eu fui com o intuito de conhecer. Realmente, eu fui com o intuito de conhecer. Eu queria conhecer. Tirar foto. Filmar. Então, eu tava naquela empolgação do primeiro amor, sabe? Aqui é o seu Marco Aurélio, que é o esposo da Genaína. Que é um amor de pessoa. Quando atende gente no telefone, é um amorzinho. Eu fiquei muito feliz de conhecer ele. Ele é essa simpatia todinha que ele é no telefone. Ele é pessoalmente. E aqui foi o stand da Genaína. Stand não. A bicicleta que a Genaína decorou, que ela fez cenário duplo. Ela fez a parte da frente, com uma na cada serra. Essa árvore, gente, ficou linda. E a parte de trás, ela fez com decorações de folhagens brancas. Gente, ficou sensacional esse cenário. Porque você consegue tirar duas fotos diferentes, né? E eu amei esse cenário da Genaína. Ela arrasou nesse cenário dela aqui das bicicletas. Principalmente porque ela fez esse cuidado, né? De tampar ali em volta. Então, você não pegava foto dos outros. Aqui é o stand da Fabi Rodrigues, que é a moça de biscuit. A minha amiga aqui, que é a Rosângela, que ela mexe com biscuit, né? Aí a gente parou aqui pra ela olhar. Gente, agora esses aqui, show de bola. Olha o tamanho desse sapo. Olha o ICT. Olha, gente, esse ICT. Meu Deus do céu. Coisa mais linda. Então, como eu falei pra vocês, pessoal, eu não fui com o intuito de gastar. Eu fui com... Eu tinha dinheiro, tinha cartão, tinha tudo. Mas eu queria muito tirar foto. Aqui foi quando eu cheguei na estanda da Genaína. Esse toquinho de gente. Mas um amor de pessoa. Eu amei conhecer a Genaína Cordeiro. Pessoalmente, né? Muitas pessoas falaram, nossa, Kelly, como tu é alta. Aí eu falei, não, gente. Acho que a Genaína que é pequenininha. Mas um amorzinho a Genaína. Eu amei, amei conhecer a Genaína pessoalmente, né? Eu fiquei muito feliz. Espero que o ano que vem eu esteja lá de novo, que a gente vai se conhecer aqui. Eu conheci Israel. Eu conheci a Amandinha. Eu conheci o Samar Correia. Eu amei. Tá no estanda. Esse daqui, gente, essa bicicleta era cheia de pérolas de pedraria. Gente, essa bicicleta era a minha cara. Eu confesso, porque eu amo brilho. Eu acho que a minha cara é da Vó Arteira. A Vó Arteira ia amar essa bicicleta, viu, gente? Porque a gente gosta de brilho, né? Então, sensacional. Essa daqui também, muito bonita. Gente, aproveitei. Aproveitei mesmo. E eu me diverti bastante. Eu confesso. Eu não fiquei até o final, né? Eu vim embora, acho que era umas 3h30, 3h40, eu vim embora. Essa daqui também tava linda, gente, com pérolas. Essa bicicleta tava um sonho. E, nossa, gente, eu aproveitei bastante mesmo. Foi muito, 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 muito bom, né? Se eu pudesse, eu ficava lá o dia inteiro até o último minuto. Mas eu confesso que eu já não tava nem mais aguentando andar, né? Porque você anda, viu? Porque o negócio é grande. Mas se vocês puderem, pessoal, vão. Vocês não vão se arrepender. Você que é artesão, principalmente, não vai se arrepender. Você pode ter certeza. Você volta de lá com outras inspirações. Você vê novas ideias. Vê novos conceitos de artesanato. Meu, amplia muito o seu conhecimento, sabe? E você conhece outras marcas. Marcas que vocês não conhecem ainda. Né? Conhece pessoas diferentes. Eu tava mais tímida, né? Porque eu fui mais pra conhecer, então... Não fiquei em nenhum instante. Né? Eu falei pra Janela. A Janela falou, que ela vai dar aula aqui. Eu falei, não, porque eu vou mais pra conhecer. E eu vou num dia só também, né? Aquela correria toda. Eu tá com amigos e tal. Então, queria aproveitar, gente. Realmente, eu aproveitei. Esse cenário aqui, gente. Uma fofura esse cenário. Colocaram a bicicletinha. Aqueles... Tipo, vintage, né? Nossa, gente. Que coisa... Vocês não têm noção. Na foto, não dá pra mostrar a beleza. Esse daqui também, que era uma paisagem cheia de folhas, de folhagem da Make Mais, gente. Make Mais tava top, viu? Tinha umas sacolas ali, que a gente ficou de olho nas sacolas, tá vendo? Pra as moças que iam fazer curso. Eu fui até ali no instante da Make Mais, né? Perguntar se eles vendiam essa sacola. Mas não, o rapaz falou que não vendia, que era só uma moça dos cursos. E que ainda tava até faltando sacola. Mas show de bola. Show de bola mesmo. Muito legal. E tinha bastante gente vendo. Olha o tanto de sacola que tinha ali. Cada um era referente aos que iam fazer o curso. E aqui, mais outra bicicleta, né, gente? Porque eu confesso que eu tirei foto em quase todas as bicicletas. Acho que só faltou duas, se eu não me engano, que eu deixei pra tirar depois. Acabei não tirando, porque foi quando a gente chegou. Que tava bem no início, né? Mas tinha muitas pessoas tirando. Aí a gente passou reto pra depois tirar. E acaba que aquilo depois tira. A gente não tira, né, pessoal? Mas eu amei, gente. Eu amei. Então, eu tô dividindo essas fotos com vocês. Esse daqui, gente, é a bicicleta de crochê. Olha que sensacional. Que trabalho lindo, gente. Muito, muito bonito. Muito, muito bonito mesmo. Valeu muito a pena, né? Era uma vontade que eu tinha de conhecer. Eu pude realizar meu desejo. Nossa, gente, vocês não têm noção. A alegria que eu tava. Eu tava parecendo criança que ganha o piruleto, que ganha o doce, que ganha o brinquedo. Mas que eu tanto queria, sabe? Então, eu amei. Amei muito, 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 muito mesmo. Se eu pudesse, eu tinha ficado até o final, gente. Confesso. Se eu pudesse, se eu tivesse tão cansada também, eu teria ficado até o último minuto. Olha esse cenário aqui. Que lindo, gente. Que lindo, gente. Muitas artes lindas, né? Você vê, assim, o trabalho detalhado dos artesãos. Caprichado, viu? Caprichado mesmo. Coisa que você fala assim, nossa, isso aqui é disso? Nossa, isso aqui é de papel? Caramba, isso aqui é de biscuit? Gente, olha, isso aqui é da parte de papel. Olha aqui, essa... É tipo um faraó, né? Eu tirei foto ali. Aqui, gente, tudo era de papel. Tudo que você olhar em volta aqui nesse estande era de papel. Olha aqui. Essa... Eu vou falar Cleópeta, mas não acho que não é Cleópeta. Acho que é tipo um faraó, né? Gente, tudo de papel. Você fica impressionado. Aí eu tirei foto, né? Com o faraó, com a Cleópeta, com a múmia, né? Porque eu não sou boba, né, gente? Olha que legal. Eu falei hoje, quando eu vi eles, eu falei, ah, eu tenho que tirar foto com eles. Aí eu tirei foto. Pessoas super simpáticas, né? Super atenciosas com a gente. Que tá indo lá pra... A minha amiga também tirou. Olha que legal que ficou a foto. Gente, sensacional. Eu fiquei encantado. Encantado de você olhar assim e falar assim, nossa, gente, isso aqui é de papel. Olha, olha esse trabalho, gente. Parece umas dobraduras, né? Porque tem aquelas dobrinhas tudo certinho. Mas olha isso. Que perfeição. Perfeição, gente. Não tanta palavra, né? Eu fico pensando como que a pessoa conseguiu fazer isso aqui, né? Mas muito lindo, gente. Olha. Aí tem mais uns cenários aqui, né? Do Egito. Tirando aquele extintor que tava ali na imagem, né? Mas que tem que fazer parte, né? Ainda mais que é coisa de papel. Mas olha que lindo. Olha esse camelo, gente. Esse camelo. Esses vasos que tavam aqui, tudo de papel. Essas tipo rafes que tavam aqui, essa folhagem. De papel, gente. Tudo, tudo, tudo de papel. Olha esse daqui, gente. Essa roupa que linda. Que linda, linda, linda essa roupa. Aí eles fizeram um cenário, né? Pra gente tirar foto. Daí eu fui na Mega. Eu tirei foto aqui com a minha amiga. Uma senhora foi, passou. Tirou foto nossa, né? Aquela gente foi e também tirou foto dela. E aqui era difícil sair junto com a minha amiga. Porque eu tirava foto dela, tirava foto de Mega. Quando a gente achava uma alma bondosa. Aí tirava foto da gente, ó. Essa daqui é a Rosângela, minha amiga que foi comigo. Meus outros dois amigos estavam vendo as outras coisas em outro lugar. Por isso que eles não apareceram aqui na foto. A gente se dividiu. Que eles foram ver as coisas da área dele que eles trabalham. E a gente foi ver coisas de trezanato. Essa foto que eu falei pra minha amiga. Nós já temos foto do Natal, tá? Quando chegar no Natal, a gente já pode postar essa foto aqui. Que já é do Natal. Que é esse estandar aqui, gente. Com fitas, com laços de Natal. Gente do céu. Coisa mais linda. Olha a mesa posta, gente. Que coisa maravilhosa. Os detalhes, o prato. Olha essa árvore. Nossa, sem palavras. Eu me senti no Natal. Ai, gente. Mas olha, eu tenho que contar pra vocês. Eu tava louca, 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 louca pra conhecer o Peter Parker. Louca, louca, louca. Eu vejo a companhia no Instagram. Gosto muito dele, né? Antes de eu começar a enviar, eu queria muito fazer sabonete por conta do Peter Parker. E eu falei, ah, eu quero ir lá porque o Peter Parker vai ter estando. Gente, cheguei lá, quebrei a cara. O Peter Parker não tava com estando. Ele tava só passeando, né? Ali, vamos dizer. Ele foi ali no estando e faz um sorteio de uma vela. Gente, eu tirei um monte de foto. Falei, ah, eu vou tirar foto. Pelo menos, eu não falei com ele. Mas pelo menos de pertinho ali eu consegui tirar foto, né? Pensa numa pessoa de uma energia maravilhosa, gente. Super alto astral. Ele tava vindo, gente, a bagunça que ele vem fazendo. Ele é tudo aquilo assim na tela que a gente vê assim, né? Eu não vi, conversei com ele pessoalmente, mas cheguei foto. Mas o jeito dele, a animação dele, a alegria dele. Nossa, sensacional. Pessoa super alto astral, contagia as meninas, tudo alvoroçada lá, né? Querendo ganhar a bendita da vela do Peter Paiva. Gente, vocês não tem noção do que as meninas tiveram que fazer. Mas foi muito bom, assim. Eu fiquei feliz só de poder estar ali, né? De poder tirar foto dele, de ver de perto, né? Que a gente vê, assim, as pessoas que a gente admira na telinha. Mas quando você vê de perto, você fala assim, Nossa, caramba! Ai, pude ver a pessoa que eu admiro, que eu gosto do trabalho, né? Que ele, pra mim, é o cara do sabonete, gente. Fala sério. Nossa, apaixonada. E eu tava doida pra ver no stand dele, porque eu queria comprar o sabonete pra mim dele, né? Mas, infelizmente, ele não tava com o stand dele. Fiquei triste por conta disso. Mas eu amei poder tirar foto dele, ver a alegria dele, né? As meninas. Vocês podem ver que eu tirei bastante foto, né? Vocês podem reparar. Ali tinha um segurança, gente. O bicho é top. É top, gente. Tinha até um segurança pra proteger ele. Mas eu amei, gente. Amei, amei, amei. Aqui, ó. Só de você olhar a foto, você já tem a noção, né? Da animação. Ali foi a ganhadora, né? Que cada uma, quem fizesse mais coisa, ali ia ganhar. Aí as pessoas falavam, quem fez mais, né? Quem gritou mais? Quem fez mais barulho? Aí as pessoas voltavam. E aqui ele tava conversando com as meninas, né? E eu amei poder tirar essas fotos. Gente, esse daqui também era tipo um... Ah, eu não sei. Um animal. Eu esqueci o nome desse animal. Mas que lindo, gente. Muito lindo. Tava ali, tava... Tinha um acrílico na frente, né? Mas um trabalho lindo esse aqui. Muito lindo. Eu tirei foto de lado. Esse daqui é de papel. Olha que lindo. Eu amei essa frase. Livre para criar, né? Eu quis pegar bem ali. Da Cricut. Gente, essa marca eu nunca conheço. Acho que deve ser de máquina de cortar, né? Papel, esses negócios. Eu não sei. Tá, gente? Também perdoe. E aqui eu tirei algumas fotos, né? De alguns materiais que eu achei bem diferente. Achei bem legal. Para você fazer artesanato. Isso aqui para fazer chaveiro. Eu esqueci o nome dessa pecinha, gente. Olha esse daqui, gente. Que lindo. Que lindo. Eu tenho um projeto para fazer. Esse daqui no canal. E quando eu vi ela desse tamanho, eu falei, olha... Falei pra mim, olha que lindo. De papel crepom. Coisa mais linda. Ó, faça acontecer. Esse daqui por Lidiane Severiano. Eu gostei da frase, tirei foto. Aí aqui, gente. Foi quando a gente foi almoçar. Que a gente foi nesse poleto comer macarrão. Eu confesso para vocês que eu me perdi ali, né? Achando que não tinha muita opção. Depois eu fui descobrir que tinha uma praça gigante de alimentação. Olha, aqui é mais coisas de biscuit. Gente, esses trabalhos de biscuit são perfeitos. Meu, gente. Olha os doces. Dá vontade de comer, gente. Pensa num trabalho rico de detalhes, assim. Você olha e fala, olha, isso aqui é de biscuit? Você olha e você fica encantada. Encantada com tanta coisa bonita. Né? Tanta coisa colorida. Esse aqui é do estandar da Janaina. Eu tirei uma foto da frente do balcão. Né? Que ela colocou bastante folhagem. Bastante flores. Né? Ficou bem enfeitada ali o estandar dela. Eu tirei essas fotos aqui também da parte da frente, né? Que eu tinha tirado de um outro ângulo. Aí eu lembrei que tava essa parte aqui bem colorida. E aqui tá a Amandinha ali na frente. Que esse horário é a Janaina cheia de almoçar. Eu fiquei um tempo ali até conversando com a Amanda. Aí tirei uma selfie aqui pra mostrar pra vocês. Né? Eu gostei muito de conhecer, né? A Janaina, a Amanda, o Israel. Pessoas super simpáticas. Eu tô marco ali também. E aqui a gente já tá vindo embora pra tomar um cafezinho, né? Porque a gente é filha de Deus. E eu amei, amei a nossa viagem. Eu tô marco ali.